Bem aqui, Iraniga, do Pavec Notícias. Olhem só, hoje Natal, 25 de dezembro, a praia já está lotada. Vou mostrar as imagens para vocês aqui. A cor do mar está maravilhosa, como vocês estão vendo, mas a praia está simplesmente lotada nesta manhã. Vamos dar um zoom aqui para vocês. Nós estamos aqui no meio da praia, no estacionamento ao lado do camp, aqui no meio da praia, com essas imagens para vocês curtirem. Hoje com esse céu azul, olha só que céu mais lindo e muito movimento. A água do mar continua quente, a temperatura já está em 26 graus. A temperatura está bastante alta nesse momento aqui em Garopá. Simplesmente o verão começou. Agora, até final de fevereiro, março é esse movimento. É claro que março tem bem menos movimento, não é? Mas, de agora em diante, é movimento todos os dias e vocês vão ter todas as imagens aqui todos os dias no Garopába SC Notícias. E aí E aí E aí E aí Obrigado.